Sabes animal, acho que precisas de perceber que um ovo é muito delicado Talvez, se puderes... Parar um momento Não ter pressa, poder pensar Será que eu vou bem? E está certo o que estou a fazer Parar um momento Sem partir nada, se eu escorregar Tenho calma, penso e devo planear Eu sei que tu não o fazes naturalmente Lembra-te, há coisas que devem ser feitas delicadamente Parar Pensa nisso ao parar Ir com calma e parar Parar Vê os Marretos Bebés no Disney Junior Os Marretos Bebés No Disney Junior